Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os deuses subordinados de Hades. Sim, pessoal, deuses que fazem parte do exército de espectros de Hades. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber. Bom, galera, como vocês sabem, Hades é o imperador do mundo dos mortos, o deus do submundo. Junto de Zeus e Poseidon, ele é considerado um dos três grandes deuses. Entre os doze deuses do Olimpo, as divindades mais poderosas do universo. Por seus frequentes ataques ao mundo dos vivos, tornou-se o principal oponente de Atena, sendo o maior inimigo da deusa até o momento, e tem como desejo tomar a terra e destruir a humanidade. Para proteger seu corpo verdadeiro, Hades sempre toma um humano como hospedeiro a cada guerra santa. Apesar de vê-los como indignos e inferiores, Hades faz questão de escolher o humano com o coração mais puro da terra em sua era. O que Hades mais odeia é a luz do sol que pode levar a esperança ao inferno, destruindo o Muro das Lamentações. Hades guarda um rancor especial contra todos os cavaleiros de bronze que usaram a armadura de Pegasus. Devido ao Pegasus mitológico, que foi o único, além de Seiya, que conseguiu acertar com um soco seu verdadeiro corpo. Daí que surge a tradição de Hades com seu receptáculo humano. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade. E agora que já apresentei o deus do submundo, vou mostrar para vocês os deuses que são servos dessa divindade. Começando por Thanatos e Hypnos, os deuses gêmeos, que são servos de Hades. Sendo os mais poderosos do exército de Hades e estando no topo do ranking dos espectros. Articulando a Guerra Santa e controlando até mesmo Pandora. Thanatos é o deus da morte e Hypnos o deus do sono. E apesar de serem servos de Hades, também são deuses com todos os seus atributos. O design dos deuses gêmeos parecem representar o dia e a noite. Por Hypnos ter cabelos dourados e Thanatos cabelos prateados. Thanatos tem uma estrela de cinco pontas na testa. Ele demonstra ter uma personalidade muito mais impaciente e explosiva do que a de seu irmão. Não suporta os seres humanos. Não vendo valor algum neles, exceto de servos descartáveis. Também é excessivamente confiante de si mesmo. Gostando de brincar com suas vítimas antes de eliminá-las. Sua principal técnica é a terrível providência que pode atingir tanto Sekai, Mekai quanto Elisius. Mas só nos Elisius pode ser enxergado. Somente quem tem poderes de saber da existência de algo com o sexto sentido ou telepatia pode ver o seu ataque. Mas diferente de seu irmão Thanatos, temos Hypnos, que se mostra bastante calmo e controlado. Nunca deixando-o se levar pela raiva. Mesmo sendo um deus, reconhece a força dos cavaleiros. Chegando a advertir Thanatos por mais de uma vez que não deveria subestimar o poder de seus oponentes. Ao enfrentar os cavaleiros, adota uma postura cautelosa e prudente. Sabendo que cometer o mesmo erro do seu irmão causaria sua derrota. No mangá Hypnos tem uma estrela de seis pontas na testa. Ele tem uma forma de lutar mais calma que a de seu irmão. E no momento de sua morte, falou aos cavaleiros de bronze que seu mundo estava em perigo. O que poderia significar que Hypnos não é na verdade um deus maligno. Como seu irmão, apesar de ser um subordinado de Hades. Em Lost Canvas, ele demonstra que admira os seres humanos pela sua forte vontade. Sendo um dos poucos deuses que não tratam a humanidade com desprezo. Sua principal técnica é a sonolência eterna. A técnica restringe severamente o cosmo do adversário. E o induz a um sono profundo e sem volta. Descrito como mais profundo do que a própria morte. A técnica é usada pelo fato de Hypnos geralmente preferir evitar a morte violenta. Dando um fim pacífico, mas definitivo a seus adversários. Em Lost Canvas, conhecemos os filhos de Hypnos. Conhecidos como os deuses dos sonhos. O primeiro é Phobetor, o devorador de sonhos. Ele aparece apenas no mangá na história Gaiden de Alcide de Capricórnio. Ele tem a capacidade de transformar os sonhos e desejos em realidade. Mas na verdade, ele usa esses seus sonhos para se fortalecer ou fortalecer seus irmãos. O próximo é Icelo, conhecido como o deus das ilusões oníricas. Ele governa a fobia, uma das regiões do mundo dos sonhos, regendo os pesadelos e aterrorizando os sonhos dos mortais. Ele é realmente bestial na sua aparência, sendo semelhante a um vampiro ou até mesmo a um lobisomem, devido aos seus caninos alongados. Como também suas mãos, unhas grandes e corcunda. Ele é capaz de distorcer o espaço, podendo assim desvalorizar os seus inimigos, teletransportar-se à vontade e descartar o seu espaço. Fantasus é uma dos deuses dos sonhos, conhecida como manipuladora de formas. Governa fantasia, uma das regiões do mundo dos sonhos, regendo sonhos agradáveis, que refletem os desejos. Fantasus é capaz de alterar a sua aparência e ela usa essa sua habilidade para substituir sua aparência original masculina por sua forma feminina. O próximo é Morpheus, conhecido como o Moldador. Governa Morphea, uma das regiões do mundo dos sonhos, regendo os sonhos dos reis e heróis. Foi ele quem manteve tema de Pegasus, preso no mundo dos sonhos. Portanto, também foi o responsável pelo cavaleiro despertar pela primeira vez a armadura divina na saga de Lost Canvas, sendo então derrotado pelo Pegasus. O Neiros é conhecido como o deus dos sonhos, é o governante-chefe do mundo dos sonhos e lidera seus irmãos, regendo aos sonhos em geral sem uma especialidade. Ele é ausente na mitologia grega e no mito seu nome é Oneiroi, significa o conjunto de Morpheus, Icelos e Fantasus. Por isso, em Lost Canvas, ele surge quando juntam os poderes dos mesmos três deuses. Com seu golpe especial, ele pode extinguir as almas de seus inimigos, o que os impede de reencarnar, é dito que Oneiros uma vez destruiu uma nação inteira com esta técnica. Outra deusa que se encontra entre os subordinados de Hades é Persephone, a deusa da colheita e esposa de Hades. Conhecida como a Imperatriz do Submundo, ela também tem o nome de Senhora dos Mortos. Persephone apareceu somente no extinto jogo para computador chamado Sansei Online, onde ajuda Hades a cumprir a sua ambição. Outra deusa serva de Hades a ser apresentada em Cavaleiros do Zodíaco foi Kerr, ela é a deusa maligna do destino infortúnio, a irmã mais nova de Thanatos e Hypnos, tendo agido ocultamente desde os tempos mitológicos, como a responsável por causar inúmeras calamidades por onde lançasse seu infortúnio. Kerr foi a verdadeira arquiteta por trás do mal que possuiu Saga de Gêmeos, o que quase culminou na derrota de Atena e de seu exército na sangrenta Guerra Santa do século XX. Foi Kerr quem implantou o espírito maligno dentro de Saga ainda bebê, e isso foi mostrado no capítulo especial do mangá clássico chamado Sansei Origem. Depois, para quem quiser, pode conferir essa super história aqui no canal. E não poderíamos deixar de fora o nosso querido Radamantes de Weinberg, um dos três juízes do inferno. Vocês devem estar se perguntando, Ues, mas o Radacelha é realmente um deus? E é claro que não, galera. Ele é apenas um espectro. Mas por que ele está aqui nesse vídeo de deuses subordinados de Hades? É muito simples. O Radamantes em Deloche Canvas é derrotado por Kardia de Escorpião, porém ele consegue sair vivo e ir até Alone que se passava por Hades. Lá ele arranca seu coração para provar sua lealdade, e depois disso ganha o sangue do próprio deus dentro de seu corpo e em sua armadura, o que o torna praticamente um semideus, lutando posteriormente contra Regulus, e depois contra o próprio Alone, até finalmente morrer. Então por esses feitos e por ter se tornado praticamente um semideus, eu resolvi colocar o Radacelha nessa lista aqui também. Galera, comentem qual desses personagens vocês querem um vídeo especial aqui no canal contando todas as suas curiosidades e história. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?